Um ambiente livre para a ciência. É uma região que é proibida de ter qualquer tipo de operação ou de base militar. Então isso realmente não existe na Antártida. E finalmente a liberdade irrestrita de pesquisa científica, que para a gente é muito importante. O Brasil é um dos países que mais faz pesquisa na Antártida. Com toda a riqueza visível ou não, a Antártica pode oferecer respostas para várias perguntas. A pesquisa científica é a atividade daqui. E uma condição, ponto central no Tratado Antártico, que estabelece que a ciência deve ser feita com liberdade e cooperação. E os países devem manter um programa importante de pesquisas para ter voz sobre o futuro do continente. O Brasil sofre influência direta dos fenômenos antárticos, mas os efeitos são sentidos por todo o planeta. Esse também é o continente menos alterado pela ação do homem e ainda pouco compreendido pela humanidade. Um território fértil para a ciência, que é justamente o que garante a presença do Brasil aqui no continente gelado. Nós estamos falando de pesquisas em antropologia, na área biológica, na área glacial, estudando as questões do gelo, na interação entre a atmosfera e a superfície. O continente é o mais remoto do planeta e de condições mais extremas. No frio daqui, a vegetação que se desenvolve é rasteira. As briófitas constituem o grupo de plantas terrestres mais antigo da história evolutiva do planeta Terra. Elas foram as primeiras plantas a chegarem no ambiente terrestre. Elas estão no ambiente há mais de 500 milhões de anos e elas guardam uma história muito interessante para a gente entender como foi o desenvolvimento de todos os organismos que vieram posteriormente a ocupar o ambiente terrestre. O material colhido será analisado exaustivamente. A gente está pesquisando o potencial antimicrobiano de moléculas produzidas por briófitas, por músicos, aqui na Antártica. Tem uma outra linha de pesquisa também que é com potencial anticâncer de moléculas também desses organismos. Em média, 250 pesquisadores brasileiros são enviados todos os anos para desenvolver os estudos na Antártica. Essas psicólogas investigam impactos comportamentais nas pessoas ligadas ao ambiente isolado, confinado e extremo. Eles são expostos a inúmeros riscos e a gente separa esses riscos em grupos específicos. Seriam os fatores, ou seja, produtos individuais, como por exemplo, características mais depressivas ou traços da personalidade, os fatores sociais, que seriam as habilidades interpessoais e conflitos, coesão grupal. As pesquisas científicas acontecem principalmente no verão antártico, quando as condições são mais amenas. E o clima também é objeto de estudo. São coletados e processados dados que ajudam a avaliar os efeitos do aquecimento global. Quando a gente fala de fluxos de CO2, por exemplo, é reconhecida a região Antártica como o principal absorvedor desse gás a nível global. Então, como nós estamos enfrentando um cenário de mudanças climáticas, onde a ação do homem, através da queima de combustíveis fósseis, principalmente, está causando um aquecimento que é discutido e reconhecido por todo o planeta, entender como está sendo absorvido nessa área do planeta é muitíssimo importante. A Antártica é especialmente sensível sobre essa questão. Relatório do IPCC, o Painel das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, indica que um aquecimento médio acima de 1,5 grau na Terra pode ser um gatilho para a diminuição na camada de gelo da Antártica. Segundo as projeções, esse processo pode ser irreversível e de consequências dramáticas, provocar um aumento de até 2 metros no nível dos oceanos nos dois séculos seguintes. A Antártica é um continente muito importante para o planeta. Primeiro que detém uma quantidade muito grande de gelo, e se o gelo derreter, realmente a gente vai ter consequências muito dramáticas em todo o planeta. Todas as frentes frias, ventos e assim por diante, também são importantes para manter a temperatura do planeta. Hoje são 19 projetos de pesquisa desenvolvidos no continente, no âmbito do Programa Antártico Brasileiro. Se nós somarmos os recursos que nós temos colocado na Antártica, a partir do edital de 2013, nós estamos chegando perto de 40 milhões. Os maiores produtores de oxigênio do planeta estão distribuídos por todo o globo. E as algas marinhas também estão presentes na Antártica. Para chegar até elas, é preciso se preparar. Pronto para a coleta de algas. A coleta é nas encostas e pedras à beira-mar. De volta ao navio, o material coletado é preparado. A ideia é identificar substâncias nas algas que possam ter aplicações práticas. Uma das nossas ideias também é ver se existe alguma vantagem de se alimentar dessas algas e também de fazer o perfil nutricional delas também. De aminoácidos, proteínas, sais minerais. Esses pesquisadores estão a bordo do navio Almirante Maximiano, uma das duas embarcações que atende o ProAntar. O grupo faz parte de um projeto que reúne mais de 20 instituições de pesquisa sob a coordenação desse professor da Universidade de São Paulo. Posso citar, por exemplo, busca de substâncias que têm atividade anti-câncer. Substâncias químicas que têm atividade contra leishmania, contra chistossoma, contra bactérias, bactericida, antibiótico e assim por diante. Então, essas substâncias químicas, se eventualmente a gente encontrar uma substância química com alguma dessas atividades, elas vão ser bastante importantes para diferentes indústrias. Indústria alimentícia, indústria farmacêutica, indústria de cosmético. No outro navio que integra o Programa Antártico, esse grupo de pesquisadores do mesmo projeto das macroalgas se prepara para uma imersão no ambiente. No Ari Rongel, o navio de apoio oceanográfico da Marinha, eles se organizam para um acampamento numa ilha isolada. É a primeira vez que a gente vai acampar. Então, para mim, é um desafio muito grande, mas é importante porque essas algas precisam ser retiradas rapidamente do seu ambiente, colocadas em ambientes confinados, que no caso serão caixas, e nós vamos bombear a água salgada do local para fazer uma série de experimentos. No acampamento, a ideia é fazer experimentos com as espécies. A gente consegue ver como é que esses organismos que vivem na Antártica irão responder a futuras mudanças no ambiente, com o aumento da ocupação humana na Antártica. Você tem problemas com poluição, tanto por combustível como por dejetos humanos, nitrogênio, fósforo. Você tem também a camada de ozônio, então você tem aumento da temperatura. Então, a gente não sabe como é que esses organismos que aqui vivem vão responder a essas mudanças. No local, as condições vão ser bem desafiadoras. na chegada à pequena Ilisnow, o contato com o ambiente praticamente intocado. Toda essa carga vai ser usada pelos pesquisadores que vão ficar acampados aqui na Ilisnow por um mês. São cerca de 30 dias isolados, fazendo ciência em loco e convivendo com os desafios do ambiente antártico. A prioridade aqui é montar as estruturas essenciais. Barraca montada, comunicação com o navio feita, o navio pode ir embora. O tempo estimado são quatro dias para conseguir montar o acampamento e deixar ele ok para tempestade e problemas que a gente possa ter. E aí sim a gente começa a pesquisa. Para eles, mais do que fazer, aqui vão viver ciência. a gente começa a pesquisa. 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 Tchau.